Olá, meus amigos, pessoal que acompanham o meu canal do YouTube. Desde quando eu comecei a importar, na metade desse tempo, eu resolvi abrir o canal do YouTube para poder fazer alguns vídeos. Vídeos de como importar, de importação, comecei com iHerb, as encomendas dos Estados Unidos. Então, fiquei mais ou menos dois anos só comprando nos Estados Unidos e não tinha muita confiança de comprar na China. Eu achava assim que havia muita insegurança nos sites e tudo mais. Mas então eu conheci a China e hoje, depois de mais de dois anos aí comprando os produtos da China, eu posso assim assegurar para todos vocês que eu nunca levei, nunca tive nenhum problema com dados roubados de cartão. Principalmente porque nós temos aí o PayPal, que é uma maravilha para todos nós. Eu depois conheci o AliExpress. O AliExpress tinha o Moneybooks, que é muito parecido com o PayPal, e depois cancelou e o AliExpress é só cartão direto. E realmente, cartão direto, às vezes a gente fica preocupado. Mas eu nunca tive nenhum problema. E agora o AliExpress abriu o boleto. Mas eu quero aqui falar para vocês do novo site que eu conheci através do meu amigo Thiago Anselmo. Thiago Anselmo, muito obrigado. É um site muito simples, está no início. Um site muito bacana. Cada site tem o seu diferencial. Aquele site da Jane, não sei se vocês se lembram, daqueles... Onde a gente conversava com a Jane. A Jane muito bacana. E agora eu conheci a Mia. Mia, do site AuraBuy. Uma pessoa muito bacana. Uma pessoa que passa muita segurança. O Facebook do AuraBuy. Para que todos possam comprar, todos possam ver, curtir a página do Facebook dele. Aceita PayPal. Comprei dois relógios. Um relógio de cama e um relógio simples. Bem simplesinho. Vi lá uns comentários que, inclusive, eles estão com desconto. Os dois estão com desconto para vocês. Fui ver agora para botar, colocar o link e eles estavam com desconto. Recomendo o site PayPal. Tudo que tem PayPal, você pode ter muita segurança, muita tranquilidade. Vamos dar uma olhada aqui nesta encomenda. Vamos ver aqui a declaração de alfânica. A declaração de alfânica. É, está aqui. Com poste. Está aqui esse H. O código de rastreio para vocês acompanharem. A encomenda chegou super rápido. Sem nenhum problema. Está aqui o código de rastreio. Aqui é um relógio simples, tá, gente? Relógio simples. De apenas 13 dólares. Muito bonito mesmo. Olha aqui. Vamos ver. Muito bacana. Vou deixar o link disponível aí para vocês. Os botõezinhos aqui. Todos eles. Olha aqui, ó. Funciona. Vou desligar aqui a luz. Vamos ver aqui. Olha aí como funciona. Legal. Olha aí. Que beleza, hein? Que legal. Bacana mesmo. Como gosto de relógio. Meu Deus do céu. Está louco. Eu não posso ver. É assim. De repente. Eu falo que eu vou comprar relógio dos Estados Unidos. Mas de repente eu olho um relógio da China. E vou ali, meto o dedo e como eu acabo comprando. Então, muito bacana. Um reloginho. Show, hein? Gostei dele. Gostei muito desse relógio. Vou colocar o link disponível para vocês. Não fui taxado nessa encomenda. Deve mexer. Aqui deve ser os botões. Você coloca a pilha aqui. Aqueles relógios de cabeceira de cama. Então, achei muito bacana. Um rádio relógio. Show. Eu gostei muito mesmo. Aqui são as entradas. A entrada auxiliar. Aqui é o carregador. Então, pessoal. Estou aqui. Está escuro mesmo. Eu vou aqui só mostrar. Vamos ligar aqui primeiro. Vamos ter uma visão noturna primeiro. Aqui está o... Aquele relógio. Esse rádio relógio que eu comprei. Vamos então ver como é que é. Se ele clareia mesmo. Como é que é que ele funciona de noite. Estou aqui num quarto bem escuro. Estou de noite aqui em casa. Então, estou só fazendo aqui. Só para vocês verem. Então, vamos ver aqui como é que é que ele funciona. Eu vou desligar aqui a visão noturna. Está aqui. Olha aí. Então, eu vou desligar aqui para vocês verem. Olha aí. Que barato, hein? Que legal. Muito bacana mesmo. Eu gostei muito do relógio. Funciona até o rádio. Mais uma compra internacional. AuraBuy. Para vocês. Novo site. Testado e aprovado. Valeu.